Quer comprar um jogador no Ultimate Team, mas está sem dinheiro? Eu recomendo a loja SafeFootCoins, a parceira aqui do canal. Utilizando o código BRUTE, você ganha 6% de desconto. Todos os links aí embaixo na descrição. E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Alisson e você está no canal que vai falar da oitava atualização do FIFA 20. Pois é, saiu a oitava atualização do FIFA 20. A sétima mal chegou, já veio a oitava e nós nem tivemos, pelo que eu li aí do pessoal, as faces da sétima atualização. Pelo que eu vi, ainda nem chegaram via Squad Update. Temos agora a oitava atualização e vamos conferir o que a EA Sports trouxe para a gente. Lembrando, essa atualização já está disponível para PC e logo, logo chega para os consoles. Não tem data definida, a EA Sports não dá a data exata que chega para os consoles, entendido? Então não adianta você ficar perguntando que dia que sai a atualização. Sai quando a EA Sports bem entender. Eu vou aqui me basear como pauta no Twitter do Alisson Barbosa. Ele tem um canal, vou deixar passando aqui no card para vocês o canal dele, que é muito bacana, Alicinho Gameplays. Ele também já fez um vídeo sobre essa atualização. Se você quer conferir mais coisas que essa atualização trouxe, vá no canal dele e assista o vídeo. Entendido? Passou no card. Se eu conseguir, deixo aí na descrição para vocês também. Redução dos cartões amarelos em faltas simples. Por que a EA Sports trouxe esse tipo de atualização? Muitas pessoas estavam reclamando que faziam faltas normais. Faltas em que a gente acaba passando da bola e derruba sem querer o jogador, mas é uma falta de jogo. Vinha lá o juizão, dava cartão amarelo. Você já ficava pendurado, já ficava com receio de fazer outra falta e ser expulso. Nisso você acabava levando alguns gols também, porque deixava de marcar com mais ímpeto. Ajuste na sensibilidade da mira nos pênaltis. Eu acho que os pênaltis no FIFA 20 são uma bosta, assim como as cobranças de falta. E os pênaltis, realmente a sensibilidade estava estranha. Muitas vezes a gente mirava certo e do nada a mira voava para longe, a gente perdia pênaltis. Realmente isso está estranho demais. Aumento na velocidade máxima do chute em faltas. Às vezes, nas faltas, a gente apertava para ir forte o chute e a bola ia. Uma bola alta, uma bola fraquinha, estranha. Cobrança de falta também no FIFA é algo que para o FIFA 21 precisa mudar. 20 novas faces que serão inseridas em breve via Squad Updating. Então tem muita face nova vindo por aí, tá pessoal? Via Squad Updating a gente precisa atualizar e tenham certeza. Vai vir muitos rostos por aí via Squad Updating. Dessa vez vieram faces da Universidade Católica, do Pumas do México. A EA Sports já está realmente se preparando para Libertadores no FIFA, para DLC. E está incluindo muitas faces no jogo. De equipes até, bem legal, equipes sul-americanas e também mexicanas. Tomara que inclua faces do Tigres, que é o clube que eu gosto aí do México. Atualizações de kits e pacotes de transmissão. Como sempre, né? Temos o ajuste de alguns uniformes, logos, alguma coisa que esteja errada nos uniformes e pacotes de transmissão. La Liga, Bundesliga, Premier League. Os pacotes de transmissão podem ter alguma alteração no seu design. E a EA Sports mexeu nisso, tá pessoal? Essa atualização é isso que vem pra gente. Ainda temos mais algumas coisas aqui. Seguindo aqui o tweet do Alicinho Gameplays. Ajuste do bug de falta de química ao inserir um jogador no DME. Resolvido o bug no Volta Futebol, em que um segundo jogador controlava todo o time, mesmo selecionando apenas o Rev ou Reeve, não sei como chama. Resolvido o bug dos uniformes personalizados mudando de cor no Proclames. Mano, olha que bizarrice isso. Você fazia um uniforme personalizado e ele mudava de cor. Bizarro demais. Também temos o novo uniforme do Real Madrid. E acredito que teremos outros uniformes, talvez, de outras equipes parceiras da EA Sports. Esses uniformes são exclusivos apenas no FIFA Ultimate Team. Existem apenas no FIFA Ultimate Team. Algumas cópias devem ser feitas aí. Pouquíssimas cópias. Mas o pessoal da pirataria já tá ligado nisso. E não demora a colocar essas camisas aí à venda. Enfim. Basicamente é isso, tá pessoal? Que essa atualização trouxe. Uma coisa que não foi corrigida ainda é a questão das fintas do jogador no modo carreira jogadora. O seu player vai continuar com zero estrelas de drible. Mano, isso é bizarro. Com certeza quem comprou o FIFA pelo modo carreira jogador tá muito decepcionado. O jogador não dribla e continua sem driblar. Outra coisa também que vocês falam muito aí nos comentários é a questão dos super times. Isso começou a ganhar bastante relevância. Eu vi bastante isso na internet, no Twitter, a galera falando que no modo carreira agora existem super equipes que nunca perdem. Nunca perdem um ponto mesmo. Só quando você vai jogar com elas, aí você empata ou você ganha. Aí sim é só chance. Do contrário, elas sempre vão ganhar. Isso também não foi corrigido. Na minha opinião nós temos um jogo que não veio pronto ainda. Olha o tanto de atualização chegando. Olha o tanto de coisa chegando. Quando é que a gente vai poder jogar o FIFA de forma que o jogo esteja equilibrado, balanceado, bacana? Em março, quando chegar a Libertadores? Então a gente compra um jogo pra jogar pouco. Porque toda hora tem atualização de faces. Não podemos jogar o nosso modo carreira porque não tem faces ainda. Não estão todas as faces disponíveis ainda. Então a gente fica nesse impasse até conseguir jogar o FIFA e a EA Sports vai mexendo em cada atualização, numa coisa, numa coisa, numa coisa. Parece que, sinceramente, não temos um jogo pronto. Você pagou por um jogo em construção, na minha opinião. Antes de terminar o vídeo, pessoal, vamos falar dessa notícia aqui. EA Sports retira cartas de Marco Van Basten do game após saudações nazistas. Após saudação nazista em canal de TV. Pra quem não entendeu, não tá entendendo nada, pelo que eu sei, o Marco Van Basten, ele deu uma declaração, acho que tá até aqui, é. Marco Van Basten, ele foi suspenso pela Fox Sports porque ele deu uma declaração, deu uma saudação nazista. Eu não vou deixar o vídeo rolando aqui, mas enfim, ele fez uma saudação nazista, o Van Basten. E a EA Sports decidiu, com todo o acerto do mundo, retirar a cartinha do Van Basten do jogo. Isso foi mais do que acertado. Se um atleta for racista, homofóbico, prestar a saudação nazista, nazismo que é um negócio terrível, a gente tem que repudiar sempre. Então a EA Sports tem o meu total apoio quanto a isso, retirou, fez o certo. Não sei se você, que tem o Van Basten aí no jogo, pode vender o jogador, se ele se tornou uma cartinha inegociável. Se eu fosse a EA Sports, tirava o Van Basten do seu elenco e dava mais 300k do valor que ele tava de mercado. E tem que retirar do jogo mesmo, porque isso vai de encontro com todos os nossos valores, né. De, até os valores do futebol mesmo, de união, de ter algo de entretenimento, lazer, algo pra agregar, né. Algo pra unir as pessoas, o futebol também une, embora existam muitos inimigos por culpa do futebol, o futebol também une. O canal aqui, somos uma comunidade com mais de 80 mil inscritos. A maioria dos inscritos aqui, a gente troca ideia de forma sadia. Então o futebol é um meio social que também une, é um lazer. E o Van Basten aí foi, com certeza, um doente mental e, com certeza, banido de forma justa. Pra mais conteúdo de FIFA, novidades, atualizações, se inscreve no canal, tamo junto. Por apenas 3 reais, você pode se tornar membro do canal e participar do nosso grupo lá no WhatsApp. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho